Olha aqui, antes de eu chegar na ilha de Moçambique Conversei com o Juma, então disse Olha Benjamim, vai, vai Chega por favor a ilha de Moçambique Tu vais gostar, vais gostar Porque existe lá, e dito e feito Eu cheguei e gostei Na ilha de Moçambique Então Juma, muito obrigado Pelo conselho que me deste, não estou arrependido E cá estou eu Saudações pessoal Seja qual for a hora em que estiver a assistir Este vídeo, receba com muito carinho O meu bom dia, boa tarde e boa noite Então hoje, esta manhã Estou aqui então para Mostrar-vos um bocadinho daquilo Que tem aqui na ilha De Moçambique Acredito, não, faz parte Sim da Da província, província Cidade de Nampula Ok, então eu aqui Estou na praça Digital, estou na praça Digital, não sei porque é que chamam De praça digital Lá tem uma inscrição Onde diz Quem é que inaugurou Esta mesma praça Então vou lá para mostrar A vocês Acompanhe o vídeo Exatamente, como eu estava a dizer Esta aqui Ela chama-se mesmo Praça Digital Digital do Jardim de Usina Machel Inaugurado pelo presidente Felipe Jacinto Ninho Seu atual presidente Da República De Moçambique Como eu disse Estou na ilha de Moçambique Então este foi dia em que foi inaugurada a praça 17 de setembro de 2018 Esta aqui é a nossa ilha de Moçambique Praça Digital Olha que toda Toda construção que existe aqui São construções arcaicas De muito, mas muito tempo Parece que aqui na ilha existe uma política Em que proíbe A remodelação Dessas infraestruturas Se alguém aluga Ou compra Uma vivenda Ele só tem autoridade Como dizem o pessoal daqui Apenas de Fazer uma pequena remodelação Mas não mudar num todo A arquitetura Do edifício Então Tchau Então pessoal, aqui na ilha existem vários pontos turísticos fora da própria ilha de Moçambique, aqui tem a Fortaleza, a famosa Fortaleza de São Sebastião, tem igrejas, fiquei mesmo lá atrás onde eu passei e nem pude mostrar, e vários becos, acredito que, acredito não, a construção que está aqui é de tão de português, podem ver esse beco, que é muito, mas muitos becos, vamos lá continuar Não basta só sairmos ou viajarmos para o mundo lá fora conhecer novos locais, sem conhecer o nosso belo e vasto Moçambique Moçambique tem muita, mas muita coisa boa Muita coisa boa E aí pessoal, eu estou maravilhado com a beleza da ilha, que tem muita, mas muita coisa, muita coisa mesmo Oh, lá está a Fortaleza de São Sebastião Depois vou tentar chegar lá, não sei se vou chegar bem, ou se me perder A ilha de Moçambique é uma cidade que está em volta das águas do mar, situada na província de Nampula, na região norte de Moçambique A cidade da ilha de Moçambique tem como sua capital a província de Nampula E a província de Nampula está localizada a cerca de 2.150 km a norte da cidade de Maputo Atualmente, a cidade da ilha de Moçambique é um município e tem lá um governo que foi eleito E desde dezembro de 2013 foi consagrada como sendo um distrito Porque lá existe um governo local que é dirigido por um administrador E de acordo com o censo de 1997, a província de Nampula tem cerca de 42.407 habitantes E destes, 14.889 vivem na ilha de Moçambique A ilha tem cerca de 3 km de comprimento e 300 a 400 metros de largura A ilha de Moçambique está ligada ao continente por uma ponte muito, mas muito linda Com cerca de 3 km de comprimento e foi construída nos anos de 1960 E se senta Com o meu pessoal Para poder me apoiar Não posso arriscar a entrar no Brasil Questões de segurança, né? Questões de segurança É assim pessoal, eu tenho uma novidade Trago uma novidade muito, muito, muito top Para além da minha visita à ilha de Moçambique Eu estive na Cala Onde mora então o famoso youtuber Juma Ibrahim O dono do canal Conheça Moçambique Olha aqui, antes de eu chegar à ilha de Moçambique Conversei com Juma Então disse Olha Benjamim Vai, vai Chega por favor à ilha de Moçambique Tu vais gostar Vais gostar do que existe lá E dito e feito Eu cheguei e gostei do que estou na ilha de Moçambique Então Juma, muito obrigado pelo conselho que me deste Não estou arrependido E cá estou Infelizmente vamos ter que encerrar o nosso vídeo por aqui Para não prolongarmos o tempo E não foi também impossível me encontrar com Juma Ibrahim Porque ele esteve muito mais muito ocupado No entanto que a gente combinou para nos encontrarmos numa próxima oportunidade Para você que caiu de paraquedas aqui nesse canal e está gostando dos conteúdos que Benjamin Raposo publica Não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ver e também de se inscrever no canal Tchau até a próxima